Aí de casa tem algum sinalzinho no corpo, já parou pra pensar se ele pode ser prejudicial? A dermatologista Natasha Rodrigues conta pra gente quais características devem ser observadas. Existe uma regrinha chamada ABCDE, certo? O A significa, vem de assimetria, né? Aquela lesão que se você dividir ao meio, em qualquer um quadrante, você observar que um lado é diferente do outro, já se torna uma lesão assimétrica. Então tem que ficar de olho nisso. O B, que é pras bordas. As bordas regulares, a borda bem bonitinha, é mais pra uma lesão benigna. A borda irregular pensa mais numa lesão maligna, né? ABC, o C é do caso da cor da lesão. Lesões que tem mais de duas cores também chamam atenção pra lesões malignas. D, do diâmetro. Lesões maiores que 6 milímetros também chamam atenção pra lesão maligna. E o E é de evolução. Então você já tem um sinal que percebe que ele cresceu, que ele mudou de cor, que ele tá coçando, que ele sangrou. Também tem que levantar o alerta para um melanoma. O melanoma é um tipo de câncer de pele que pode se espalhar por todo o corpo. Por isso se faz necessário a observação precoce desses sinais. A ida ao dermatologista se torna essencial porque não são todos os sinais que precisam ser retirados. Há um estudo para cada caso. O Diego de Souza, que é paciente da doutora, conta que levou suas dúvidas a dermatologista por preocupações com a sua pele. Estava apresentando alguns sinais e aí eu precisava fazer uma avaliação desses sinais para saber se realmente poderia ser ou não algo que pudesse realmente precisar de cirurgia ou até mesmo retirada de lesão. Avaliou que na verdade não precisava porque era só uma lesão secorreica, de pele mesmo, normal, convencional. E fiquei muito aliviado porque eu acredito que o especialista te dá essa segurança de você conseguir fazer sua avaliação bem mais tranquila. Diferente do Diego, há algumas pessoas que são orientadas a passarem pela cirurgia. Existem lesões escuras que são keratoses seborreicas, que são aquelas lesões que muitos pacientes têm no rosto, no peito, no abdômen, que são lesões altamente benignas que a retirada a gente faz só raspando e queimando. Existem também aqueles sinaizinhos no pescoço que muitos pacientes, principalmente obesos, pacientes negros têm, que a gente chama de dermatose papulosa nígrica, eles se tiram só cortando, que a gente chama de shaving. Os sinais verdadeiros, que são os nevos, nevos celulares, a gente tira com bisturi. Então é cortando e dando ponto. Qual é a diferença para o melanoma? O melanoma tem todo um critério para ser retirado. Não é tirar de qualquer jeito, não é qualquer profissional que sabe retirar o melanoma. O melanoma tem que ser tirado com a margem ideal para poder ser, e essa lesão ir para o estopatológico, dependendo da profundidade dessa lesão, ele vai passar por uma segunda cirurgia. Então existe todo um critério, por isso a importância do médico especialista, né? Por isso a importância do dermatologista ou até do cirurgião oncológica, que também são os dois profissionais que lidam com o melanoma, né? Tá.